E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de The Witcher 3, agora na versão nova geração, complementando a nossa playlist de guias desse jogo incrível. Eu já trouxe pra vocês aí, né, os guias de armaduras até o nível superior e deixei pra fazer os demais guias agora nessa versão de nova geração. Hoje eu vou mostrar como pegar aí os diagramas e materiais pra gente forjar a armadura obra-prima da Escola do Lobo, tá meus amigos? Então, se você quiser conferir os demais guias, porque são pré-requisitos, né, pra você forjar a armadura obra-prima, você vai ter que ter a armadura já no nível superior pra usar ela como base de forja, beleza? Dá uma olhada na nossa playlist, o link da playlist vai estar aí na descrição ou você acessa o campo de playlists aí do canal. Se você é novo por aqui, fico com o convite pra se inscrever no canal. Esse canal aqui tem um foco muito grande na franquia Monster Hunter, RPGs de ação no geral, tá? E alguns outros jogos que me interessarem também. Mas se você curte esse gênero, você vai curtir bastante o conteúdo do canal, então fico com o convite pra se inscrever aqui. E uma olhadinha também nas nossas redes sociais, eu deixo o link de todas aí, Twitter e Instagram, que sou bem ativo, e tem o nosso grupo do Discord também, que eu deixo o convite pra vocês. Tá rolando um sorteio também, tá? Em comemoração à chegada de Monster Hunter nos consoles, se você quiser participar, a hora é essa, que é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição. Dados os recados, então, bora pro vídeo. Mostrando pra vocês o local onde a gente vai pegar os diagramas de todas, o set, e depois as espadas, beleza? A gente vai começar aqui pela parte do peitoral. Pra isso, você vai vir para a região de Vela em Terra de Ninguém, aqui na região sul, tá? Ponto de referência aqui, você pode usar esse Frisklo ou aqui em Duerhen. Aí você vai pegar essa estrada, descer ela completinha até chegar a esses vilarejos aqui, beleza? Passou do primeiro vilarejo, vai ter essa estradinha aqui, você vai pegar pra esquerda, vai ter uma espécie de... Como se fosse uma estrutura em formato de cruz quebrada, ok? Chegando aqui, pessoal, vocês vão vir aqui, ó. Eu já peguei, tá? Então, vai estar exatamente aqui, ó. Diagrama Armadura de Lobo Obra Prima, beleza? Esse é o local aqui, a parte do peitoral, agora a gente vai pro próximo. A segunda parte agora do diagrama da armadura, a gente vai vir pra região de Skellig, ok? Então, estamos aqui nas Ilhas Skellig, mais especificamente nessa ilha aqui, ó, onde tem Svorlag. E aqui em Svorlag, você vai pegar essa estradinha descendo até chegar aqui nessa parte de baixo, onde tem a Torre de Vigia Antiga. Chegando aqui na Torre de Vigia Antiga, basicamente, a gente vai subir nesse muro aqui, opa. Deixa eu ver se consigo subir por aqui. Calma aí. Se não, a gente dá a volta aqui. Vamos tentar ir por cima mesmo. Sobe aqui, ó. Vai estar nesse muro aqui, tá? Só cair aqui nesse cantinho. E olha quem tá aqui. Diagrama Calças de Lobo Obra Prima, beleza? Fica meio escondido, né? Difícil de chegar aqui. Às vezes dá pra subir por aquele murinho ali, aquela muretinha que tá ali, tá? Mas se não, você só faz essa volta e vem aqui e pega, beleza? Então vamos pro próximo agora. Próximo ponto fica ainda localizado nas ilhas Skellig, beleza? Aqui na parte mais central, ponto de viagem que você pode usar, por exemplo, é esse Ferlund aqui, tá? Vai pegar essa estradinha aqui, ó. Tem esse ponto aqui que tem uma ponte quebrada. Você pode passar por fora, tá? No meio dessa mini floresta aqui mesmo. Até chegar essa estrutura aqui, meio quebrada. Ok? Pode colocar um ponto aqui de marcação pra facilitar a sua vida. Chegando aqui, você vai avistar, né? Essa fortaleza meio quebrada. E aqui na parede, ó. Vai ter este baú com o diagrama Manoplas de Lobo, obra-prima. Basicamente, é coletar e seguir pro próximo ponto. Vamos lá. A próxima parte do diagrama, ainda nas ilhas Skellig. Ok? Só que agora a gente vai vir pra essa outra ilha aqui. Onde você vai encontrar esse ponto de viagem rápido aqui das ruínas Dorv. Ou então você usa algum outro ponto que você tenha até vir pra cá, tá? Então você vai chegar aqui nas ruínas Dorv. Você vai atravessar todo esse acampamento até essa casa maior aqui. Certo? E na parte de trás dessa casa maior, que é essa casa aí, ó. Toda detonada. Você vai ver essa torre. Né? Toda quebrada. Você vai contornar aqui e vai estar escondido logo aqui atrás, ó. Basicamente, esse baú com o diagrama Botas de Lobo, obra-prima. Pegou. Show de bola. Agora a gente segue pra pegar as duas espadas. Próximo local, vocês vão vir aqui pra região de Velen, terra de ninguém. Ok? Aqui mais ao sul, você tem um ponto de viagem rápida do acampamento central do exército de Nilfgaard. Ou você pode usar aqui o carvalho antigo como ponto de viagem rápida. Certo? Aí desceu essa estrada toda aqui. Você vai atravessar essa ponte. E logo aqui vai ter um pequeno escombro, tá? Você vai virar à sua direita, logo após essa ponte. E vai ver esse escombro aqui, que vai ter um demônio pra você derrotar. Tá ok? Que eu até já derrotei ele aqui pra fins de agilizar o nosso vídeo. Tem aqui a chave do bandido, também. E aqui você entra. Vai encontrar alguns baús, algumas coisinhas. E aqui a maravilha, o diagrama Espada de Prata de Lobo, obra-prima. Que é o que a gente queria. Certo? Agora é só a gente seguir para a última espada e pegar o último diagrama. Próximo ponto é em Velen, terra de ninguém. Ok? Mais especificamente, aqui no lado esquerdo do mapa, você vai encontrar aquele ponto que a gente já usou, que é o Duenhen. E aí você vai seguindo até essa pontinha aqui, onde vai ter ali um local onde você coloca os barcos e tal. E aqui vai ter essa marquinha no mapa, ó, de um barco que afundou, no caso, né? Vai estar debaixo da água. Então, a gente vai vir para esse porto aqui. E a gente vai nadar até aquele barco ali. As ruínas dele. Para pegar a nossa espada, o nosso diagrama final, no caso. Chegando aqui. Mergulha. A gente vai vir na direção da escadaria. Aqui, ó. Vai contornar. Logo abaixo da escada, está aqui, diagrama, espada de aço, de lobo, obra-prima. Com isso, a gente pega todos os diagramas e a gente pode seguir para o ferreiro agora para forjar a nossa armadura, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer um corte aqui para agilizar. Para fazer a armadura do lobo, obra-prima, a gente vai precisar de três placas de dimerítio. Ok? Então, a gente vai vir aqui, componentes de fabricação. Se você não tiver, você vai precisar de lingote de dimerítio, tá? E aí, você pode ir partindo de outros materiais base para facilitar aí. Ok? Então, aqui eu já tenho. Mas, se você não tiver, você vai precisar desse material aqui, ó. Minério de dimerítio refinado. Fazendo ele, né? Aí, sim, você consegue ter o material pronto ali. Para já fazer o lingote. Para fazer a placa, a gente vai precisar de um total de... Deixa eu colocar aqui na placa. Ó, vai precisar de... Três, né? Fazer três placas. Então, cada uma pede dois. A gente vai precisar de seis lingotes de dimerítio. Beleza? Eu até já tenho aqui. E aí, você vai ter que construir. Juntar uma grana aí. Aqui no canal tem vídeos mostrando como juntar grana, se você não tiver. Para ir forjando aqui, tá? Você vai forjando os... Desde os mais básicos, para você gastar menos. E aí, beleza. Conseguiu fazer os seis lingotes de dimerítio, você vai fazer as placas. Então, eu vou fazer aqui três placas. Beleza? Agora, a gente vai voltar aqui na parte da armadura. No peitoral. E vamos forjá-la. Show de bola. Armadura de lobo, obra-prima, forjada. Bom, aqui a gente vai forjar agora botas de lobo ou de obra-prima. Vai pedir couro fortalecido, lingote, prata de meteorito, que você vai usar o mesmo princípio. Pega os materiais básicos, veja o que você precisa para forjar ele. Ao invés de tentar comprar direto, sai mais barato. Fia o componente de fabricação. E é isso. Bota forjada. Ele precisa, basicamente, de lingote de meteorito e lingote de prata, tá? E aí, a gente forja aqui, lingote de prata de meteorito. Vem na parte das calças agora. E aqui, nas calças de lobo, obra-prima, ficou faltando aqui ovo de monstro. A gente vai ter que desmontar alguma coisa aqui que nos dê o ovo de monstro. Deixa eu procurar alguma coisa aqui. Ó, provavelmente esse aqui a gente desmonta. Aí, show de bola. Volto aqui agora. Nas calças. E tá aí. Material necessário. Forjamos as calças. Agora, a gente vai para as manoplas. Manopla vai pedir aqui, placa de prata de meteorito. O esquema é o mesmo, tá? Basicamente, o preço tá bem barato, né? 137 para forjar se você já tiver os materiais. E é isso. Então, a gente forjou a parte das armaduras. Agora, a gente vai até um ferreiro para fazer a parte das espadas, né? No caso. Agora, a gente vem para o ferreiro, que fica aqui em Novigrade. Você vai vir para o Portão da Glória, atravessa essa ponte e vem para a esquerda. Você vai encontrar esse ferreiro élfico aqui. O Rattori. Basicamente, para a construção da espada de aço do louvor, obra-prima, a gente vai precisar aqui de tiras de cor. Lingote de merite, que você pode fazer também ali, como a gente já fez, para a parte do peitoral. Ovo de monstro e cordas vocais de sereia. Feito isso, a gente forja ela aqui. Então, a espada de aço está forjada. Agora, a gente vai dar uma olhada na espada de prata. A espada de prata vai precisar de dois lingotes de dimerite. Então, vamos lá. Rapidinho aqui. Lingote de merite. Vou fazer dois. Pronto. Está aí. 322 para forjar. Com isso, a gente completa aqui o nosso set. Show de bola. Agora, eu vou mostrar ele para vocês. Bom, meus amigos, naquele save lá, eu estava sem nível para poder equipar os equipamentos. Vou mostrar para vocês aqui em outro save equipado. Então, a espada de prata de lobo, lendária e obra-prima. Espada de aço, lendária e obra-prima. Aqui todos os equipamentos. E mostrando aqui as estatísticas. Olha como é que ela fica bonitona. Estilosa para caramba. Muito show. Aqui a gente pode dar um zoom para vocês verem mais detalhes. Isso aqui, ela já na versão next gen. Tá? E, provavelmente, o meu personagem aqui não vai estar igual de vocês. Até porque esse personagem aqui está com um nível maior, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo à parte só mostrando build mesmo. Habilidades que combinam bem com essas armaduras. Então, fiquem ligados aí no canal. Fechou? Então, com isso, a gente encerra aqui o vídeo. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês. Se você gostou, não esquece de deixar a sua avaliação, que ajuda demais. Um comentário aí também. Se você é novo, convite para se inscrever no canal. Se quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador do canal. Tá bom? Dá uma olhadinha naquele botão aí para se tornar membro. Que as opções são muito acessíveis e ajudam demais. Eu deixo sempre os links aí de afiliados do canal. Amazon, AliExpress e outras lojas. Dá uma olhadinha na descrição. Tem a planilha que eu vou atualizando também com vários itens que vocês mais procuram. Tá? Comprando lá pela minha planilha, pelos links que eu deixo lá. Você ajuda muito aqui também. Beleza, pessoal? Então, para dúvidas, dá uma olhadinha na nossa playlist de Witcher. Vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!